Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal, no vídeo de hoje é um Vlogs com Zamba A Niki não tá aqui, eu tô na loja e olha só, eu tô aqui ó, com meu HD Evolution, que não estão com as rodas originais Eles estão ó, com as rodas tires, a novidade no mercado, muito confortável, boa durabilidade, 85A Eu fiz uma review galera, dessa roda lá no Youtube da Go Roller, ficou sensacional, eu tô muito, muito de cara com quanto essa roda tá durando E os rolês que eu tô fazendo, a roda é muito confortável, ela é muito veloz e muito confortável pro valor que ela tem, tá ligado? E aí galera, o que que tem acontecido muito, principalmente no meu Instagram, meu Instagram tá aparecendo aí na tela, o meu Instagram, Instagram da Go Roller Muita gente chega e me faz a pergunta, Zamba, me fala aí um patins de três rodas custo-benefício, me fala o patins de três rodas mais barato E aí nós tivemos uma ideia, aqui na Go Roller Skate Shop, tá aparecendo aí na tela, já vou deixar os recadinhos no começo do vídeo pra vocês GoRoller.com.br e o nosso WhatsApp pra você entrar em contato direto com a gente Mas voltando ao assunto, muita gente pedindo um patins de três rodas que seja custo-benefício, assim ó, tipo assim ó, eu não vou investir muito e eu vou viver a experiência do de três rodas E aí, eu tô aqui com o meu de três rodas, esse é um patins premium da HD Online, ele é um Evolution Pro, tá? Ele até está na promoção por R$ 1.400,00, eu não sei se na hora que você estiver assistindo esse vídeo, ele vai estar esse valor, tá? Mas ele tá na promoção por R$ 1.400,00 e a gente quer um patins com melhor custo-benefício Ó, ó, estamos na loja A Fá tá aqui, salve Fá, tudo bom? Eu tô gravando um vlog pro meu canal Aí, ó galera, qual que é a nossa ideia? A Adrian, salve Adrian, tô gravando um vlog pro meu canal Aí, qual que é a ideia? Tá vendo essa linha do Fast, uma linha de entrada? Eu vou montar um desse aqui ó, na cor preta Qual que é a ideia de nós encontrarmos um patins custo-benefício pra você entrar de vez pro mundo das três rodas? Vamos montar um custom do HD Online Fast com as tires 110 E ele vai estar custando R$ 1.100,00 Tipo assim, ó, cara, é uma roda que vai aguentar o teu rolê É uma roda animal, é literalmente custo-benefício total Então, como eu já tenho uma roda aqui, eu já tô usando Até pra eu continuar usando ela e tendo mais feedback pra vocês Porque o feedback real, você tem de roda um meizinho de uso no mínimo pra você sentir o feedback, tá ligado? E ó, as rodas estão sensacionais, tá? Elas estão sensacionais E aí, ó, tô aqui na Go Roller Vamos pegar ele aqui Olha só, Manny, Maninho, que é o chefe da montagem Maninho, vamos montar pra galera ver um patins pro Zamba Um custom pro Zamba Custo-benefício pra galera entrar de vez pro mundo das três rodas Vai ser um HD Online Fast Preto Com as três de 110 tires Fechou? Uma máquina Uma máquina Bate aqui, bate aqui Vamos dar ali Galera, primeiro link, ó Primeiro link na descrição desse vídeo Você vai clicar nele Vai direto pro site da Go Roller E vai adquirir o teu patins, tá? Primeiro link Mas, o vídeo não acabou Maninho vai montar ele pra mim Vamos ver como vai ficar Lembrando, galera É, vai ser o HD Online Fast Lembrando, galera Que eu vou As rodas não serão novas Serão as minhas rodas já Que estão novas, né? É, que estão novas E eu tô fritando E, cara, tá Tá demais Não, tá É top, maninho É Chora Então é isso, ó O maninho vai montar o patins aqui E aí eu vou colocar ele no pé E vou tirar um rolê Bem style Demorou? Tamo junto Tamo junto, ó Vocês querem ver como tudo isso aqui vai ficar, ó É um passe de mágica É o trampo do maninho, mas é um É, vai ser um passe de mágica, olha Olha E aí, maninho A mágica foi feita Novo patins do Zamba Modelo Exclusivo Site do Roller Olha isso Cadê o manifesto Roda tais Vamos Vamos colocar ele no pé, maninho Sem palavras Ó, galera Tá aparecendo o Instagram aqui do maninho, ó Só chama o maninho Só chama Tamo na disposição Só chamar o Roller É, nóis Ó, galera Vou colocar o patins aqui E vou dar uma volta Que eu acho que vai ter um corzinho do sol Na beira-mar aqui de São José Tá o Adrian e a Fá ali na frente Vamos ver se eles vão comigo E eu vou mostrar pra vocês O meu novo patins de três rodas Já sabe O primeiro link na descrição Você pode adquirir esse patins Apenas mil e cem reais Pode parcelar em até doze vezes sem juros E no site da Go Roller Você pode usar Em qualquer forma de pagamento Se for à vista Tem dez por cento de desconto Se for à vista Você vai pagar É... Dez por cento de mil e cem É... Cento e dez? É, né? Isso, né, maninho? Dez por cento de mil e cem e cento e dez? Eu e maninho é ruim de matemática Acho que é isso É, se você for pagar à vista Você tem dez por cento Agora, se você for parcelar em doze vezes Em seis vezes Em três vezes Tem o cupom Zamba De cinco por cento de desconto No site é só Na aba ali De cupom de desconto Cinco por cento de desconto Você escreve Zamba, tá? Então Partiu Beira! É, galerinha Já tô com a nave no pé Já estou Com a nave no pé Partiu Tô com a nave, galera A nave de roda é boa Montei, montei Custo-benefício Mil e cem Mano, a roda A roda A roda Deixa eu limpar a lente Pera aí, deixa eu limpar a lente Aqui pra eu falar da roda É Ô, galera Vai com a minha bike A bike Ô, galera A roda As tires Cento e dez Mano, olha Eu tô parado O bagulho se envolve demais, ó Olha isso Olha isso Ó Tipo eu Mano Ó Vou dar, ó Conta comigo Uma Duas Três Quatro Parei Olha como essa roda se envolve Olha Não, é sério Mano Não embalou mais Ela é muito macia E eu tô com a Beck 9 Todo sujo, mano O original que vem nele É É o original É Que vem no Evolution Pro Mas vai vir nessa versão também Essa versão de 1100 Olha aqui, cara Ó A Fá tá com o Evolution Pro Ah, o Adrien tá de RT Mano 1100, mano Olha isso Olha isso 1100, mano Ó Essa roda se leva Ó Ó Foi embora, ó Foi Foi embora Nunca mais voltou Meu Deus Olha isso Dá volta, vai Segue Olha isso Vamos ver Vamos ver pra onde vai Vamos ver Não precisa embalar Olha Diz que agora tá contra o vento E tá vindo ainda É que você anda com o Roda 88A, né? Ela é slideira Ela é slideira Vamos, vamos até a beira Vamos Cadê a beira Olha Olha O time Chama, meu amor O patinho de três rodas Que estão usando Olha, vai Ó Então desenvolve a roda A Type 3 110, galera Não é macia Não é confortável Olha Não é Olha o chão Olha isso Eu tô muito de cara É porque também Eu tava usando muito A A 88A Sabe Aí A bike, a bike Aí Você pega uma roda desse nível Fica em choque Não O cara não tem O que tá acontecendo, tá ligado? Absurdo 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 O fim do dia aqui é lindo Meu patins novo Tá a Fá O Adriano Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos ali ver a pista da beira? Vamos Vamos Olha isso O fim do dia Que lugar mais lindo Os caras tão fazendo street Próximo vídeo do canal Tudo indica que vai ser de street Eu vou Gravar umas manobras amanhã cedo de street Olha, mano O fim Cada dia uma paisagem aqui, cara Cada dia uma coisa De louco Olha quem está na pista Vamos gravar uma manobra? Ó Brunão Custo-benefício no meu pé aqui, ó A nave Mano Não tem pra ninguém Não tem pra ninguém Não tem pra ninguém Agividade Eu tô numa missão aqui Eu tô andando Duzentas vezes Me fala que eu cheguei pra dar sorte Ai Mano, ó O Bruno, ele tá viciado Eu não acertei ainda Então, mas é por isso que eu cheguei Ó, ele tentou cem vezes E ele vai acertar É Eu cheguei Cara Calma, né Eu não acertei nenhum É, eu cheguei pra dar sorte Cheguei pra dar sorte E aí, molecote E aí Sobe Vai Tu espinsou negativo e patroçou Meu Deus Eu falei Eu falei Eu falei Mano Mano, seu amigo Aqui, ó Galera, eu sou amigo Eu sou amigo do Bruno Eu acho que é o Fast 110 que tá sorte É A nave A nave Caralho, Brunel Que animal, mano Que animal Animal, né Foi de prima, galera Foi de prima Foi de Pro No meu No vlog do meu canal Foi de prima É Você tentou um monte, Brunel Porra, um monte Tá pedido aí que enxerguei Ai, cara Que animal, cara Que animal Ó, imagina O dia que você fizer assim, ó Assim Negativo Pra backslide Pra top est Negativo est Ai, pra negativo est Nossa Ó, mas, ó Isso aqui é mania da gente De dar ideia de manobra, tá Bruno faz isso comigo também Mas ele acertou True spin Sou negativo E pra true spin sou Absurdo Eu nunca vi Olha E é isso, galera Eu espero que vocês estejam gostando Dos vídeos do canal Da mesma forma que eu A Niki E todo mundo que participa No canal aqui Curte fazer Gostou? Curta Compartilha pros amigos Já sabe Primeiro link na descrição Que tamo junto Tchau Tchau Tchau